Ei, o que é que tu faria aqui? Vamos subir. Ai, eu não sei não. Ai, eu não sei não. A gente tem que ir testando. Vai do jeito que tu tava fazendo. É. Como é que tava fazendo? Vamos tentar aqui, galera. Estamos no ETR4 aqui com o Marcelo. Marcelo tenta. O cara gosta de tentar. Acho que aqui dá pra subir na lenda. Bem devagarzinho, sabe? Não precisa fazer força não. Porque não é areia. Vamos testar? Claro. Tá vendo que não é exatamente areia, mas ficou. Tem que ser um pouquinho mais rápido, porque ela faz o X. Quando ela subir um lado, né? É. No caso, nem é areia mesmo. É por causa do solo, né? Que tá todo cavado. Aí, realmente, quando ela subir um lado e outro, se você não tiver em velocidade, ela fica, né? É. Então, vamos tentar isso aí. Vamos ver se dá aqui. O que é que acontece? A automática, eu tenho que pegar um pouquinho mesmo. Ela vai jogar areia só, né? É. Isso é uma forma da gente testando o carro. Ela morre, morre. Se o carro forçar, ela desliga ou não? Não. Ela gira um pouquinho e para, né? Normal. Então, a gente viu que não é possível subir como se fosse uma rua, né? É. Mas lá, a ladeira é carregada. Isso é porque aqui na câmera o cara não consegue ter muita noção, não. É, não tem a dimensão. Tem, não. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai aumentar um pouco a velocidade, o giro do motor e ver o que acontece. Caramba, na última coisa. Ainda foi pouco, né? É. A gente botou um giro legal, mas não deu porque chegou na última etapa o carro pesado. Na última, viu? Foi, foi. Mas na última parece que o buraco é maior. É, maior. No finalzinho. E outro detalhe, a gente não sabe o que tem ali quando virar à esquerda. Então, você não pode também acelerar muito, senão você bate na barreira lá no final. Tem que ver. Olha aí, igual aí, ó. Filho, mano. Tá mais toalha, ó. Saiu do banho agora ainda, ó. Aí, agora a gente vai tentar um giro maior. Bora ver. Segura aí, segura aí. Pegou, ó. Aí, foi. Eita, agora, olha aí, ó. A dança aqui não sobe, não. Baixa demais, ela pega ali. Nem teto. Tá vendo? Subiu na hora. Agora a gente foi medindo, né? A gente não conhece o local. A gente foi medindo o que era que precisava de força e de velocidade. Aqui dá pra ver todo mundo lá embaixo. A galera lá embaixo. Ali, ó. Agora aqui a gente... Ou desce de réu, a gente vai e faz a volta lá na frente. Quer ir lá na frente, não? Bora lá na frente, pra ver? Eita, meu amigo, aqui é... Aqui é polimento natural. Polimento natural. Ainda bem que esse carro é prata. Vai deixar o carro todo deserradinho já, zerado. Eu sei, Marcelo, que tem um canto pior que quando eu voltei e vim de lá pra cá é uma subida desse jeito. O Jimmy se tremeu todinho. Só tu vendo. Agora aqui se vier um carro de lá, a gente tem que parar e descer os dois. Um de réu tem que descer. Pra esse lado aqui eu nunca fui não. Eu vim de lá de lá. Vim do outro lado. Tem alguma lagoa aqui. A grande vitória aqui tem arranhada toda, minha picha largona. Poxa, a dosta aqui eu nem passo. Tô pegando tudo. Aqui passou... Cara, tu viu que passou um triton aqui? Foi. Eu nunca tinha vindo nessa área, não. Eu nunca vim por esse lado também, não. Eu vim quando eu vim. A primeira vez eu vim pelo outro lado. E aqui o cara não faliza não que vai ficar aqui. Abitulado na veja. Tem que vim rebocar. Mas tem dust aí, a gente puxa. Tem dust, tem dust. Olha ali, a copa geral da vida. Vamos segui-la? Vamos deixar ela passar aqui, né? Ela vem pra cá. Eita, vem, 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 vem. Ela vem? Eu acho que é uma... Uma da cá. Uma da cá, né? Vem que vem. Eu vou seguir ele. Vou preparar aqui pra ver se ele vai por lá. Eu acho que ele vai por aqui. Ele vai por aqui onde a gente tá, não? É possível. Vamos ver pra onde ele vai. Não, vai por lá, ó. Esse aí parece que é turismo. Uma placa é vermelha. Vamos seguir ele. Mas é uma máquina, né, rapaz? Vamos seguir ele. Olha, tá fumaçando. Original não tá, né? Tá com algum estágio aí. Com algum... Como é que chama? Um remapo. Remapo. Agora, a placa é vermelha, é de turismo esse carro. É vermelha? É, hoje eu... Olha o número pintado vermelho. Ah, tá. Pode ser carro alugado. É. Pneuzinho seco, é? Já tem a mãe, mano. É, aí já conhece. É bom que o Marcelo já deu uma cavadinha ali pra ajudar, né? Mas pra descer é fácil, né? Quero ver ele subindo. Tá bom que a bicha é pesadona. Mas é bonita, não é não? Aham. Aí, você vê que ela é um carro grande, mas ela é mais estreitinha, né? É. Ela é quase da largura dessa pageira do TR4. Olha lá, igual do arroz ali. Que é muito bonito, né, bicho? É, mas é macia a TR4, viu, bicho? Não é? Confortável? Eu pensei que ela era mais desconfortável, mas a galera fala muito, né? Em relação à traca. Ela tem uma pancada que dá no sistema traseiro, sabe? Que o pessoal troca até a mola. Mas... Mas assim, andando devagar, ela é bem confortável. É mesmo. Quando dá uma cepada ali, não é mola nem amortecedor ruim, não. É do carro mesmo, né? O gime dava uma cepada na frente. Você ia fazer tuco na frente. Eu fui levar, tava tudo novo. Esse não é não, é porque é dele mesmo. Que já era um gime na frente, nem atrás, não. Olha como isso é estreito. Não se passar com o carro aqui e não bater nessas paredes laterais. Tá vendo? Aqui pra descer é tranquilo. Agora subir... Olha só. É que é o bicho. O cara veio. Isso é bom que o cabelo ligar a tração e deixar no quadro do rio. O cabelo dá ali e ela... Ai, puxa mesmo. Olha só a galera aí. Lagoa do Arroz aí, ó. Pra quem não conhece. E aí os carros aí, ó. Tem que ficar a 30 metros da lagoa. É. 30 metros da lagoa. 30 metros da lagoa do arroz. E aí, a bordo de TR4, viu? Atalou muito? Atalou nada? Só aquela hora ali pra gente tava testando. Vai galera, a lagoa do arroz. Mas tava testando. A bordo da TR4. Agora estamos a bordo com nossa amiga aqui, Igor. Com a Tracker. Agora vai ser comparativo, né? A gente viu agora com a TR4, agora vai ser com a Tracker. Olha aí galera. O TR4 tá ali que a gente tava a bordo. Agora é Tracker. Dali. Lá no pé. Lá no pé. Marcelo. Vai na frente. E aí? Era bom ele ir na frente, né? Pra pegar os dois. Ele nem desceu direito pra subir. Vamos lá. Vamos na manhã galera, aqui pra sentir. Pra ele ver os buracos ali. E aí? Vai devagarinho. A primeira tentativa não deu. Aqui não vai não, tem que dar ré. Não sabe não. Tem que deixar problema de nada. É. Deixar o bicho pra... Segurando aí. Isso aí. Tá vendo como é, ó? E a TR4 dele é um pouco mais alta, pô. Entendeu? Que ela é quadradinha e mais curtinha. Eu acho que é mais duro que esse carro aí, né? É. Aí, tu sentiu? O último buraco lá, que é o maior. Do lado esquerdo. Se eu pegar pra cima ali, eu acho que ele vai. Se eu pegar mais pra cá? Não sei, acho que não. Acho que ele joga pra cima. Ele joga pra cima, ele joga pro buraco, pro mesmo jeito. Deixa o Marcelo aí. Pega pra Marcelo na frente. Vai na frente, Marcelo. Vai na frente. Tudo bem, pode ser. Que eu tô filmando tu aqui atrás. Vai subir junto. Esse bicho já sobe até ali, mas... Mas ele sobe no caceto, isso. O problema é que eu acho que é dele também... Agora sim, a dele tá com o pneu mais seco, né? Olha só. Ó, é ali, ó. Ó. Ficou. É aquela ali. Ó tanto de ré. Ele mais fechou o buraco ali agora. Será que não é reduzido aí? Tu quer ir na reduzida? E aí? Não, porque aí quando ele fizer... O problema é que ele faz o X, ele levanta uma roda. Tá entendendo? O problema é esse. Vai sair do pé? Sim. Mas se fosse na reduzida, na primeira, só tivesse na roda, ele subia. Porque a areia aí é batida. Tá ligado? Vamos ver agora. O negócio é o pulo, pô. Ó, dá o pulinho ali, ó. Que aí ele pega a tração, ó. Aí ela pega a tração, ó. É. Tá ficando ali. Abriu o buraco já. É aí. É o jeito a Frontier subir, viu, meu velho? Mais um. Quero ver essa Frontier subir aqui. Eu tô mais gravando aqui. E se você subir, aí você é macho mesmo, viu? Aí voltou. Os buracos não grandes, viu? Vai ter que acelerar muito e aguentar o trampo, entendeu? Sobe não, pô. O carro baixo vai subir. É onde essa bicha aí, essa dupla? Vai sair aonde? É o último buraco. É o último buraco é o mais, ó. Olha só. Eita. Ó, subiu. Levantou a patinha. Se ela tivesse um lift e um pneuzinho maior, ela subia. O pneu, ela não levantava. Ali abriu. Ó o buraco. É fogo, né? Pra voltar pelo mesmo caminho, Daniel? Lá vai... Vai subir. Lá vai a Frontier de Anderson. Fofiei. Fofiei. Eita, agora não veio isso. Agora tem que segurar o carro. É buraco demais, né? Ó, vai tremer tudo. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Feio bonito, viu? Subiu de primeira, meu amigo. Tão vendo. Mas foi embora. Aqui é Frontier, porra! É isso aí. Gostei, viu? Foi? Pula tudo, ó. Pulou, é bufo, bufo. Olha, se liga. Eita, 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 eita. Agora vai, agora vai. É buraco demais, bicho. Ó a Rafaela ali, ó. Napeia. Vai me segurar aqui. Eita, caramba. Eita, eita, eita. Sobe não, quem? Que traque! Sumiu, sumiu. Amigo, pinotou. É doido. Eu voei, eu saí do chão, porra. Aqui tá doido. Quase que eu passo direto aqui pelo teto solar. Olha só, bicho. E mera mesmo, porra. Quase que eu passo direto aqui, porra. É doido pra ter botar de cinto. Eu ia passar direto aqui, porra. Olha o teto aberto aí, galera. Meu amigo, ia ser desmantelado agora, viu? Você ia cair fora do carro. E pulo da água, tá saindo, viu? Amigo, saiu tudo do chão aqui, viu? Olha. Olha só, olha a água aí, embaixo. Meu amigo, subiu, subindo, viu? É o que, viste isso. Tem que ter pena, não, pra subir uma. Olha só, né? Quem tá vindo ali atrás, que é vindo de jeito nenhum? Renato Veus. Vem? Olha a doente ali, vindo ali atrás, ó. Mas ele também subiu sem pena, viu? Subiu sem pena, meu amigo. Eu vim lá com o Rafael. Meu amigo, essa foi força. Agora eu subi sem pena, meu amigo. Agora, atrás que era TR4, se tem a mesma coisa. Só que a TR4, eu achei ela mais alta. É mais alta. É mais alta, não é não? É mais alta. Ela é mais alta. Eu acho essa aqui mais mole do que a outra. Não, ela é mais mole. Aquela ali é mais dura, a suspensão. É, agora é mais alta. Por isso, tem que botar o lift na track. Ei, a gente subiu. Tá chegando aí. Renato também tá vindo atrás. Eita, tá. É, sei o nome, viste. Top, Ju. Meu irmão, que o cabo vai comprar, na verdade. Que o cabo vai comprar também servido. Viu esse bicho? Tanto o track como o TR4. Tá em dor. Eu acho que eles foram. Vamos por aqui. Pra ver. Acho que aqui é um sainhão. Acho que tem que seguir aqui. Então pra onde? Eu acho que eles passaram aqui, pô. Cadê vocês, hein? Cadê tu, Marcelo? Fosso direto, foi? Aqui, ó. Ah, marca. Tu respeita, porra! Passa? É dança, caralho! Não quebrou nada aí, não? Hã? Quebrou nada aí, não? Pulou, foi tudo, não foi? Pulou tudo aí, não foi? Pulou, não pulou? Pulou porra nenhuma, menina. Pulou, não. Eu juro é tu, não. Tu veio atrás de mim? Tu viu esse pulo que... Eu fiz pulo. Quase que eu passo aqui no teto, pô. Agora, agora assim, ela caqueou, mas não pulou, tipo, naquela pulada. Ela pulou porque eu fui bruto, eu fui bruto. Fui bruto, eu fui bruto. Tu foi bruto, tu queria subir. Foi penha. Vou por aqui, véi. Foi, deve ter sido por aqui. Meu amigo, foi pressão, viu? Pressão. E Renato, não tem pena não. Bota pra descer também. E aí, Tom? Poxa, não, a minha não sobe não, hein, não. Vai quebra tudo. Olha. Quebra tudo aí. Será que ele veio por aqui mesmo? Ou foi direto ali? É, marca do pneu. Vamos olhando, vamos olhando. A gente só salva andando, né? Pode ir, aqui não tem nada não. Aqui é show de bola. E agora a fronteia subiu subindo, viu? O bicho teve pena não. Botou pra moer mesmo. E se tivesse coisa em cima, acho que voou tudinho, isso. Acho que deve ter coisa lá, né? As cadeiras, negócio. Por aqui mesmo. Aí, sabe quem já? Pertinho demais. Caramba, pinote do caceto. Isso foi top mesmo. Tô logo a fronteia lá. Não sei como abriu a boca ainda. Fofo. Já já tá chegando um samurai. Eu acho que é um samurai que tá vindo aí. Tá chegando também. Do mecânico João. Não é aquele bicho aí não? Ele mesmo. Espera aí. Olha aí, galera. Chegamos, viu? Chegamos. É traque!